NASA detecta primeiro sinal de rádio FM da lua de Júpiter, Ganymedes. A sonda Juno da NASA detectou pela primeira vez um sinal de rádio FM vindo da lua Ganymedes. Embora certamente não sejam alienígenas produzindo o sinal, a descoberta ainda ajuda a preencher nossa compreensão científica da lua incrivelmente grande e massiva. Uma lua que ainda contém muitos mistérios, especialmente em seus oceanos salgados e subterrâneos. Olá viajantes do cosmos! A sonda Juno, que foi lançada em 5 de agosto de 2011, detectou a explosão de rádio de 5 segundos no final de 2020, quando cruzou uma região polar de Júpiter, onde o campo magnético do planeta gigante interage com o de Ganymedes. Ganymedes é uma das 79 luas que orbitam Júpiter e é a maior do sistema solar. Na verdade, a lua é 26% maior que Mercúrio, embora 45% menos massiva. Embora Ganymedes não tenha atmosfera, possui uma poderosa magnetosfera. Essa magnetosfera exibe auroras belíssimas. Elas próprias afetadas pelos oceanos de água salgada do subsolo da lua. Há um forte argumento de que existam formas de vida no limite do manto central da lua. Os cientistas dizem que os extremófilos, que são micro-organismos capazes de existir em temperaturas extremas ou em condições químicas extremas, podem muito bem estar vivendo lá. Alguns cientistas acreditam que Ganymedes tem um grande oceano líquido em seu interior, que poderia abrigar várias formas de vida. Mas a descoberta atual não tem nada a ver com esse possível mar. O que, embora não seria tão emocionante quanto encontrar a vida inteligente completa, definitivamente, esta seria a maior descoberta já transmitida na Terra. Vida fora da Terra Vida fora da Terra Esta é a grande discussão científica dos dias atuais. Não conseguimos sinais plausíveis em dezenas de anos de observações astronômicas, mas, no íntimo de muitos astrônomos, isto é uma certeza que falta apenas a prova tangível e observada. Em nossos céus, aqui na Terra, desfilam luzes, bolas luminescentes, objetos que nossa ciência ainda não consegue explicar e é jogado no fundo do poço da descrença e do desprezo. Mas acredito que em breve seremos surpreendidos. Então, curtam, compartilhem, ativem o sininho de notificações e eu voltarei com pulgas atrás de orelhas. Paz e muita luz para todos! Legenda Adriana Zanotto